Olá pessoal, nós vamos estudar a lei orgânica do município de Nilópolis, que pertence ao Rio de Janeiro. Lei orgânica é um material extenso, então nós vamos estudar em parte, mas vamos fazer bastante exercícios para dar ficção do conteúdo, beleza? E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para estar recebendo notificações sempre quando lançar um vídeo novo aqui no canal, inclusive dessa playlist, beleza? Então é isso, bora começar! Continuando nosso estudo da lei orgânica de Nilópolis, agora falando sobre a Câmara Municipal. Segundo o artigo 23, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Cada legislatura terá duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Então a Câmara Municipal, composta pelos vereadores, corresponde ao poder legislativo municipal, que ficará encarregado na proposição das leis, entre outras funções que nós veremos já já. O artigo 24 diz que a Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador na forma da lei federal. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, então tem que estar quítico com as obrigações políticas do país. O alistamento eleitoral, tem que ser um eleitor registrado, que exerça o seu sufragio universal, o seu pleno direito ao voto. O domicílio eleitoral na circunscrição, o candidato a vereador tem que votar onde ele está concorrendo ao cargo político. A filiação partidária, então o candidato a vereador tem que estar atrelado a um partido político. A idade mínima é de 18 anos e será alfabetizado. Será de 12 o número de vereadores. Esse número varia de município para município. E no caso de Nilópolis, a quantidade de vereadores pertencentes à Câmara desse município são 12. Vamos para a questão número 13, que diz o seguinte. No que diz respeito aos vereadores no município de Nilópolis, marque a alternativa correta. Então vocês vão pausar e analisar com calma. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Será de 10 o número de vereadores? Não são 10 e sim 12 o número de vereadores nesse município, tá? Por isso que a letra A está errada. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador. Idade mínima é de 21 anos? A idade mínima, pessoal, não é de 21 e sim de 18. Por isso que a letra B está errada. A Câmara Municipal compõe-se do prefeito e vice-prefeito, eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. A Câmara Municipal, na verdade, é composta pelos vereadores e não pelo prefeito e vice-prefeito. O prefeito e vice-prefeito fazem parte do poder executivo, enquanto que a Câmara é do poder legislativo. Por isso que a letra C está errada. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador o domicílio eleitoral na circunscrição? Essa é a única alternativa correta, né? Portanto, é o nosso gabarito. O candidato a vereador tem que votar onde ele se candidatou, naquela circunscrição. A convocação extraordinária da Câmara se fará de que forma? Primeiramente, o que é a convocação extraordinária? A convocação extraordinária ocorre fora dos dias e horários que, normalmente, as sessões na Câmara ocorrem. No caso, nas sessões ordinárias. Além disso, a sessão legislativa extraordinária, ela só irá deliberar, ela só irá discutir sobre a matéria para a qual ela foi convocada. Não pode se tratar de outro assunto, de um assunto qualquer. Tem que ser sobre aquilo que motivou essa convocação excepcional. Então, por alguns motivos, é possível que ocorra essa convocação extraordinária. E quem pode convocar essa sessão, segundo essa lei orgânica, é o prefeito, quando ele julgar necessário, pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito, também do vice-prefeito, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros dessa, no caso da Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante, e pela comissão representativa da Câmara. Nesse caso, é quando um vereador ou comissão técnica da Câmara Municipal elabora requerimentos de informações ao prefeito sobre algum assunto referente à administração municipal para que se obtenha informações referentes à administração municipal. Então, o prefeito, o presidente da Câmara e a comissão representativa da Câmara podem convocar a sessão extraordinária, a depender da situação. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos presentes a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário prevista na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Então, nesse caso, a maioria dos parlamentares presentes irão deliberar sobre determinada matéria, nesse caso, por maioria simples, contando apenas aqueles presentes, excluindo-se os faltosos. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto da lei orçamentária. Então, a sessão ordinária é aquela que já ocorre normalmente e, nessa sessão, tem que ser decidida sobre o projeto da lei orçamentária que regula as despesas do município. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de dois terços dos vereadores a adotarem razão de motivo relevante. Então, é regra que as sessões sejam públicas, mas, no mais caso, pelo menos dois terços dos vereadores apresentarem motivo relevante, é possível que não seja. Segundo o artigo 30, as sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara. Menos do que isso, não ocorrerá abertura de sessão. Vamos para a questão número 14, que diz o seguinte. A convocação extraordinária da Câmara Municipal de Nilópolis pode se dar através de que forma? Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Pelo presidente da Câmara, quando este entender necessária? A letra A está errada, porque se dá pelo prefeito e não pelo presidente da Câmara, quando este, no caso, o prefeito, julgar necessário. Letra B. Secretários para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito? Então, se dá pelo presidente da Câmara e não pelos secretários para a posse do prefeito e do vice-prefeito. Por isso, a letra B está errada. Pelo presidente da Câmara ou ao requerimento da maioria dos membros, 10, no caso da Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante? A C, pessoal, está correta. Quando o motivo for de urgência ou de interesse público relevante, o presidente da Câmara ou a maioria dos membros da Câmara podem convocar a sessão extraordinária, tá? Por isso, a letra C é o nosso gabarito. E, por fim, pelo vice-prefeito, na ausência do prefeito, em caso de interesse público relevante. Em caso de interesse público, quem convoca a sessão extraordinária é o presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros, que nós acabamos de ver, né? Por isso que a letra D está errada. Agora, vamos falar das atribuições da Câmara Municipal. Segundo o artigo 31, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre. Então, esse artigo vai trazer as obrigações da Câmara Municipal, que nós já sabemos, né? Se tratar do poder legislativo municipal e ser composta pelos vereadores. Além disso, nesse caso, essas matérias, elas deverão passar por sanção, ou seja, por autorização do prefeito. As competências da Câmara são legislar sobre tributos municipais, arrecadação e despenso de suas rendas. Então, a Câmara vai legislar sobre questões financeiras, despesas, gastos e consumos do município, e também sobre tributo, imposto, arrecadação, sobre orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Então, a Câmara vai legislar sobre o orçamento que se relaciona com questões de receita e despesas do município, assim como sobre o plano plurianual, que contém aqueles objetivos, as metas a serem cumpridas pela administração pública, nesse caso, pelo município, né? E também pela abertura de crédito que não estava previsto na questão orçamentária municipal, no caso, os créditos especiais e também os suplementares, que é para reforçar um crédito que já se destine a algum fim. Operações de crédito, auxílios e subvenções. Então, a Câmara vai legislar sobre operações de crédito, que são contratos, compromissos tomados pela administração pública para acerto de contas, por exemplo, assim como auxílio, que são despesas envolvendo capital já previstas no orçamento, e subvenções, que normalmente têm valor social, se destina a cobrir despesas de instituições que façam algum tipo de trabalho assistencial, sem fins lucrativos, por exemplo. Concessão administrativa de uso dos bens municipais. Então, a Câmara vai legislar sobre concessão administrativa, que é um acordo, né? Na qual um serviço público custeado pelo poder público é oferecido por uma concessionária. Alienação de bens públicos. A Câmara vai legislar sobre a alienação, que é a transferência de uma propriedade particular ao poder público para o uso comum do povo, por exemplo. Aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Então, a Câmara vai legislar sobre a aquisição, ou seja, sobre a compra e venda, por exemplo, de bens considerados imóveis, que são aqueles que não podem ser removidos. Então, no geral, a Câmara legisla sobre essa matéria, exceto quando se tratar de doação. Criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos de administração pública. É bem assim a definição das respectivas atribuições. Então, a Câmara vai legislar sobre a formação de secretarias e outros órgãos de administração pública, tanto na sua criação, quanto na sua organização, definindo a sua atribuição, a sua responsabilidade. Aprovação do plano diretor e demais planos e programas de governo. Então, a Câmara Municipal vai legislar sobre o plano diretor, que se relaciona com a organização do território do município, que estabelece uma política de desenvolvimento urbano. Então, a Câmara vai legislar sobre a aprovação desse plano e de outros planos e programas do governo. Autorização para assinatura de convênios de qualquer natureza com outros municípios ou com entidades públicas ou privadas. Então, a Câmara vai legislar sobre a assinatura de convênios, que são contratos envolvendo a administração pública e terceiros, que podem ser entidades públicas ou até mesmo privadas. Delimitação do perímetro urbano. A Câmara vai legislar sobre a organização, sobre a delimitação de áreas presentes na zona urbana. Sobre transferência temporária da sede do governo municipal. Então, caso seja necessário, transferir a sede do governo municipal à Câmara que irá legislar sobre essa transferência temporária. Autorização para mudança na denominação de vias e logradouros públicos. Então, compete à Câmara legislar sobre alterações dos nomes de rua, das vias, por exemplo. Normas urbanísticas, particularmente relativas a zoneamento e loteamento. Então, por fim, compete à Câmara legislar sobre normas, regras que envolvam questões urbanísticas, especialmente relacionadas à sua organização, o seu zoneamento e loteamento. Segundo o artigo 32, é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Então, agora vamos falar da competência exclusiva, ou seja, que compete somente à Câmara Municipal. Eleger os membros da sua mesa diretora. Então, somente a Câmara poderá escolher quem vai compor a sua mesa diretora. Elaborar o regimento interno. Então, somente a Câmara poderá criar o regimento interno que trata sobre as regras e o funcionamento da própria Câmara. Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Então, somente a Câmara poderá cuidar da organização dos seus serviços e fazer o provimento, ou seja, a ocupação de um cargo público dentro da sua competência. Dispor sobre sua organização, funcionamento, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções de serviços e fixar a respectiva remuneração. Então, somente a Câmara poderá tratar sobre cargos e funções de serviços públicos pertencentes à sua jurisdição, no que diz respeito à sua remuneração, ao seu funcionamento, à criação e até mesmo à extinção de cargos na medida que eles forem se tornando desnecessários. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Então, somente a Câmara poderá emitir licença aos componentes do Poder Executivo, o prefeito, o vice-prefeito e também aos vereadores que fazem parte do Poder Legislativo. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Então, somente a Câmara poderá cuidar das questões contábeis e financeiras no que diz respeito à fiscalização. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observando o seguinte preceito. Então, somente a Câmara poderá cuidar das contas do prefeito e, com isso, ela vai usar como base o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a Câmara vai deliberar sobre esse parecer em até 60 dias desde que recebeu o documento. E essa análise, ela vai observar o seguinte. O parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara. Então, a Câmara pode julgar que o parecer do Tribunal de Contas não terá prevalência na tomada de decisão. Isso caso dois terços dos membros da Câmara votar para isso. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Então, caso o prazo de 60 dias seja ultrapassado, o que vai valer é a decisão do Tribunal de Contas somente. No percurso do prazo previsto na linha anterior, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Então, durante o prazo de 60 dias, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer pessoa que desejar consultar. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Então, caso as contas do prefeito sejam rejeitadas, elas serão enviadas ao Ministério Público para que ele tome as devidas providências. Continuando sobre as competências exclusivas da Câmara. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. Então, somente a Câmara poderá encerrar o mandato do prefeito, dos vereadores, claro que observando as questões legais. Autorizar a realização de empréstimos ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza de interesse do município. Então, somente a Câmara poderá autorizar empréstimos ou recebimentos de créditos, caso esses sejam do interesse do município. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, somente a Câmara poderá tomar as contas do prefeito, caso ele não preste contas. Essa tomada de contas ocorrerá no prazo de 60 dias. Aprovar convênio, acordo com qualquer outro instrumento, celebrado pelo município, com a União, o Estado, outra pessoa jurídica, de direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica. Então, somente a Câmara poderá autorizar convênio, acordos que serão realizados pelo município, com outros entes federativos, ou até mesmo com instituições privadas, estrangeiras ou multinacionais. Estabelecer e mudar temporariamente o local dos seus reuniões. Então, somente a Câmara poderá autorizar a mudança no local das reuniões, isso temporariamente. Convocar o prefeito, o secretário do município, ou autoridade equivalente, para prestar esclarecimentos, a prazão de ir e hora para o comparecimento, importando a ausência, sem justificação adequada, crime de responsabilidade, punível na forma da legislação federal. Somente a Câmara poderá solicitar esclarecimentos por parte do prefeito e secretário do município, caso eles não compareçam. Isso configura crime de responsabilidade. Encaminhar pedidos escritos de informação a secretário do município ou autoridade equivalente, importando o crime de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então, somente a Câmara poderá solicitar informações ao secretário do município, através de pedidos escritos. O secretário terá um prazo de 30 dias para responder, caso não faça nesse prazo, ou preste informações falsas, isso importará em crime de responsabilidade. Ouvir secretários do município ou autoridades equivalentes, quando, por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecerem à Câmara Municipal para expor assuntos de relevância da secretaria ou do órgão da administração de que forem titulares. Então, somente a Câmara poderá ouvir os assuntos trazidos pelos secretários municipais quando esses assuntos forem relevantes. Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. Então, somente a Câmara poderá decidir, deliberar sobre novas datas para a realização das reuniões, ou até mesmo a suspensão dessas reuniões. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus membros. Então, somente a Câmara poderá criar comissão parlamentar de inquérito, que são as CPIs, para investigar determinado fato. Mas isso apenas caso exista o aceite de pelo menos um terço dos membros que compõem a Câmara. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado relevante serviço ao município ou nele se tenha destacado pela atuação exemplar mediante proposta que deverá ser aprovada pelo voto de dois terços dos membros da Câmara. Então, somente a Câmara poderá homenagear um cidadão com o título de cidadão honorário por essa pessoa ter prestado algum tipo de serviço relevante à população, por exemplo. Mas isso caso a proposta seja aprovada por pelo menos dois terços dos membros da Câmara. Solicitar a intervenção do Estado no município. Então, somente a Câmara poderá autorizar essa intervenção. Julgar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores nos casos previstos em lei federal. Então, somente a Câmara poderá fazer o julgamento através do Poder Executivo, do prefeito e do vice e também dos vereadores que vocês já sabem que fazem parte do Poder Legislativo. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo incluído os da administração indireta. Então, somente a Câmara poderá fazer o controle, monitorar, acompanhar os atos do Poder Executivo ainda que seja da administração pública indireta. Segundo o artigo 33, a qualquer vereador ou comissão técnica da Câmara Municipal é permitido formular requerimentos de informações ao prefeito sobre o assunto referente à administração municipal até o limite de 12 requerimentos por ano e por requerente, subscrito por um terço dos membros da Câmara, constituindo o crime de responsabilidade nos termos da lei, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas. Bom, então, em segundo o artigo 33, qualquer que seja o vereador ou a comissão técnica da Câmara poderá solicitar informações ao prefeito. Essas solicitações, elas não podem ultrapassar 12 solicitações ao ano. Além disso, essa solicitação tem que ser autorizada por pelo menos um terço dos membros da Câmara. O prefeito, ele tem 30 dias, até 30 dias para prestar essas informações. Caso ele não faça no prazo, né, de 30 dias ou envie informações falsas e se importará em crime de responsabilidade. Vamos para a questão 15, que diz o seguinte, Segundo a lei orgânica do município de Nilópolis, é de competência exclusiva da Câmara Municipal, exceto Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo mediante requerimento de um terço de seus membros? Tratar sobre orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura de créditos suplementares e especiais? Julgar o prefeito e o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal e estabelecerem mudar temporariamente o local de suas reuniões? Bom, pessoal, a Câmara, ela vai legislar sobre orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Mas isso não é competência exclusiva da Câmara, é uma atribuição na qual ela precisa de sanção do prefeito, né, para poder legislar sobre. Por isso que a letra B está errada e é o nosso gabarito. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, para o concurso de vocês. Se você curtiu, não deixe de deixar um like e também um feedback, um comentário que eu gosto muito de estar recebendo, beleza? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!